Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui de turbão hoje galera, nós vamos lá na casa do Buscar o Raia para colocar as rodas novas Mas as rodas só vai ter no vídeo seguinte, só vai ser, não vai colocar elas só no vídeo seguinte Nesse aqui, eu vou lá, só para buscar o Raia, nada melhor do que gravando né galera O que você quer saber o Summer aí, será que é Summer mesmo? Se for Summer o cara não sabe o que ele está, a grana que ele tem na mão Mano, se for uma Saveiro Summer, coloco, mano, a pintura está boa, faz uma polida, coloca o símbolo traseiro original, tá ligado? E vende mano, Saveiro Summer, mano, já não acha nem modificada, tá ligado? Saveiro Summer original vale uma grana velho, vale uma grana, não estou zoando não galera, Saveiro Summer original vale uma grana Se for Summer mesmo né, se for Traveca aí não vale nada não Ah mano, acho que eu odeio o semáforo velho Você nunca consegue passar tipo o tempo certo, é sempre 4 segundos, 4 segundos Mas tá bom, fazer o que? Infelizmente é assim A gente tem que aceitar né, só isso galera Mas e aí galera, estão curtindo a saga do Voyageão aí, estão curtindo o Peugeot Coloca aí no comentário qual carro vocês curtem mais, cara Coloca aí Não estou nem falando, só coloca o nome do carro aí, a gente vai entender Eu subi pela rua de bairro, que essa rua de 80 aqui, ela é boa Mas, ela demora demais Então a gente está lá pelo meio do bairro, pelas ruas Pelo menos não tem semáforo Cara, e ficar no semáforo é chato né Eu, por mim, cortava todo o semáforo do vídeo, mas pode ficar mais É... Como que eu falo dizer pra vocês galera? A gente deixa o semáforo pra, tipo, ficar um joguinho mais real né Tipo, o pessoal gosta de ver o dia a dia O pessoal já falou, não curte coisa, né Nesse estilo Agora é só escolher uma rua aleatória aqui, olha Eu subi ela inteira Vou subir na próxima Deve estar cheio de buraco, mas não dá nada Sobe nela mesmo assim É, até que está mais ou menos essa rua aqui Não está ruim não Cara, eu fico pensando, na hora que eu estava começando a dirigir Qualquer coisa que eu via num carro, eu ficava perguntando pros outros Nossa, será que é isso aí? Mas será que alguém que está aprendendo a dirigir e ver o carro Espirrando e fica perguntando Tipo, nossa, de que é isso aí? Aí a pessoa vai lá e responde Ah, o carro está quebrado Certeza, mano Pessoa que não entende carro vai falar que o Voyage está quebrado Por causa do barulho da turbina Por que, mano? Não dá pra entender nada, velho Isso aí, mano Vou buracar, hein, velho Mas essa rua aqui não está tão ruim não, galera Tem ruas piores aqui na Morada do Sol Agora, será que o Voyage com as rodas novas Vai ficar um pouco mais confortável, galera? Tipo assim, eu não ligo pra isso, tá ligado? Mas só por curiosidade mesmo Né? Seu carro pula muito Pode ser que, tipo assim, a suspensão é boa Fixa, todo mundo sabe Ela é confortável Pode ser que está assim porque os pneus estão velhos, né? O pneu velho é porque ele não sabe ficar duro Né? Ele fica todo rachadinho, então ele fica todo duro, galera O pneu velho é assim É, galera Mano, o vídeo de youtuber é muito da hora, sabe? Só faltou ter mais dinheiro, mano Se a gente tivesse muita grana Nossa, seria muito da hora, galera Faz tanta coisa da hora Pra vocês Porque a gente pensa primeiro em vocês, tá ligado? A gente não pensa, tipo assim Ah, não sei o que Mano, o primeiro lugar é o nosso público Vou virar ali, ali é melhor Vou virar aqui pra baixo Assim, a gente sabe que não tem como agradar a todos, né? Mas, cara, imagina Bojajão brabo Peugeot Projetinho andando Nossa, ia ser muito bom, galera Quem sabe, né? Vamos aqui uns Aqui mais algum tempo Cara, acho que o Peugeot tá soltando fogo, galera Eu tenho fácil e quer dizer que o Peugeot tá soltando fogo Ok, pra gastar tanto de combustível que tá gastando Mas eles fazem um barulho, tipo Parece que tá soltando fogo A pessoa não entende nada, mano A câmera na cabeça Carro espirrando Olha o corte do Brasil Vai Brasília, hein Mas, galera Vou fechar o vídeo por aqui Porque já tô chegando, tá? Então, aguardem aí o próximo vídeo Vai trocar as rodas no carro Vai ficar brabo, galera Não esquece de se inscrever Deixar o seu gostei aí Beleza, galera? Se você assistiu até aqui Comenta Voyajão Brigador Valeu, galera E falou